Morte não existe mais O meu Deus venceu você Lembra daquele momento Que tentou matar a vida e não conseguiu Você só viu o sangue Pensou o que tinha vencido bem ali Você só viu os gravos Você só ouviu os estalos Mas não acabou ali, não Jesus não se despediu de mim Jesus não se despediu de mim Você só viu o sangue Pensou o que tinha vencido bem ali E você só viu os gravos Você só ouviu os estalos Mas não acabou ali, não Jesus não se despediu de mim Jesus não se despediu de mim O sangue que você viu Corre nas minhas férias A dor que ele sentiu foi pra livrar a minha O escuro pensou que reinou Mas Jesus tirou o trono dele E a carta que eu deixou pra morte é Detelestei Jesus vive Jesus não se despediu de mim Jesus não se despediu de mim Jesus não se despediu de mim O sangue que você viu O sangue que você viu Corre nas minhas veias A dor que ele sentiu foi pra livrar a minha Um escuro pensou que reinou Mas Jesus tirou o trono dele E a carta que eu deixou pra morte é Detelestei In the corners of my mind I just can't seem to find a reason to believe That I can break free Cause you see, I have been there for so long Feel like my hope is gone But as I lift my hands, I understand That I should raise you through my circumstance Take the shackle out of my feet so I can dance I can dance, just wanna praise you, wanna breath Just wanna praise you, wanna breath Once you broke my chains, now I can lift my hands I'm gonna praise you, wanna breath I'm gonna praise you, wanna breath Everything that could go wrong, I went wrong at one time So much pressure fell on me, I thought I was gon' lose my mind But I know you wanna see, if I won't hold on through these trials But I need you to lift this load, cause I can't take it long Take the shackle out of my feet so I can dance I just wanna praise you, wanna breath Just wanna praise you, wanna breath Once you broke my chains, now I can lift my hands I'm gonna praise you, wanna I'm gonna praise you, I'm gonna praise you I'm gonna throw the fire in the brain Round in every kind of way The dark is breaking every chain You're nothing of right now When the shackles off my feet so I can dance I just wanna praise you, I just wanna praise you Take the shackle out of my feet so I can dance I just wanna praise you, I just wanna praise you I just wanna praise you, yeah You broke your chains, now I can lift my hands I can feel I'm gonna praise you, wanna praise you, wanna praise you, wanna praise you I'm gonna praise you, yeah I just wanna praise you, yeah I just wanna praise you, yeah I just wanna praise you, yeah And the grace of a brand new day T-T-T-T O que é isso? O que é isso? Não conheço teus caminhos, mas confio. Com a vontade boa, tão perfeita e agradável. E eu sou tão pequeno, ansioso, preocupado. E se eu cair, a tua mão vai me levantar. A tua graça me alcança, teu poder se aperfeiçoar na minha fraqueza. E se eu cair, a tua mão vai me levantar. A tua graça me alcança, teu poder se aperfeiçoar na minha fraqueza. E se eu cair, não entendo. Não conheço os teus planos, mas aceito. Não conheço os teus caminhos, mas confio. Tua vontade é boa, tão perfeita e agradável. Eu sou tão pequeno, ansioso, preocupado. E se eu cair, a tua mão vai me levantar. A tua graça me alcança, teu poder se aperfeiçoar na minha fraqueza. E se eu cair, a tua mão vai me levantar. A tua graça me alcança, teu poder se aperfeiçoar na minha fraqueza. A senhora é meu escudo em Fortaleza. Sou como bem presente na hora da murcha. De que que eu vou temer, mano? Revesti de toda, de toda armadura de Deus. Pra ser resistente às tentações dos filhos teus. O inimigo vem pra tentar derrubar. Mais do que lhe adianta se revestido você está. Coração da justiça e o capacete da salvação. Sandália do evangelho, espada escuro na sua mão. Em Cristo eu sou uma alma preparada. Não adianta, não arrumam nada. E eu tô na caminhada. Tô correndo atrás e ninguém tá entendendo nada. Minha mãe se piorando e o seu filho na estrada. Meu Deus vai na frente enfrentando qualquer parada. Posso louvar o que eu tô na caminhada. O inimigo vem sabendo que não pode nada. Meu Deus vai na frente enfrentando qualquer parada. Posso louvar o que eu tô na caminhada. E eu tô na caminhada. Eu sou um filho, faço parte de um povo eleito. Meu nome escolheu para viver de qualquer jeito. Fui edificado, aceito o meu chamado. Jesus está do meu lado. Jesus está do meu lado. Amadas para os meus pés é a tua palavra. Luz pra todo o meu caminho é a tua palavra. Em Cristo eu sou uma alma preparada. Não adianta. Não adianta não arrumar nada. E eu tô na caminhada. Tô correndo atrás e ninguém tá entendendo nada. Minha mãe sempre orando e o seu filho na estrada. Meu Deus vai na frente enfrentando qualquer parada. Posso louvar o que eu tô na caminhada. O inimigo vem sabendo que não pode nada. Levantou, caiu, o que mais forte é minha espada. Pois é pé de um cê está estampado na minha cara. Só sai pra lá. O que eu tô na caminhada? O que eu tô na caminhada? Criador do universo. Dono do meu ser Rei do meu coração És minha canção Desde sempre Me amou Desde sempre Me chamou Pra onde eu irei? Pra onde fugirei? Se já está Em todo lugar Pra onde eu irei? Pra onde fugirei? Se já está Em todo lugar Em todo lugar Criador do universo Dono do meu ser Rei do meu coração És minha canção Desde sempre Desde sempre Me amou Pra onde eu irei? Pra onde fugirei? Se já está Em todo lugar Em todo lugar Pra onde eu irei? Estar Em meio A Tua Santidade Aqui Aqui Quero ficar Aqui Quero ficar Não Não Vim Atrás De Benção Jesus Não Debes Nada Não Debes Para Me Mas O que Tu Podes Fazer Só Só Quero A Ti Só Quero A Ti Lamento Por Viver Indiferente Lamento Por Não Cantar De Coração Leva-me A Por Nem Amor Abro O Meu Coração A Ti Lamento Por Viver Só Pra Me Lamento Por Não Ver Que Pes Meu Sustento Devagar O Nenhum Abro Meu Coração A Ti Envolto Em Tua Presença Aos teus pés é onde eu quero estar Em meio a tua santidade Aqui quero ficar Não vim atrás de bênçãos Eu não vim Jesus, não deves nada para mim Muito mais do que podes fazer Só quero a ti Só quero a ti E nada mais E nada mais Nada além de ti Só quero a ti E nada mais E nada mais Nada além de ti Só quero a ti E nada mais E nada mais E nada além de ti Está acertado de toda glória E a plenitude está onde você está Sua voz é boa sobre os céus E tudo que há em mim Se brosa em adoração Seu amor inunda os corações Tua paixão Tua paixão Inclama a nossa vida Tua presença Quebra tudo Que não é real Santo 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 Somente eu sou Santo 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 Santo, somente era só Vem com amor e glória a Deus Tua presença, tua presença Vem com amor e glória a Deus Tua presença, tua presença Vem com amor e glória a Deus Tua presença, tua presença Vem com amor e glória a Deus Tua presença, tua presença Vem com amor e glória a Deus Tua presença, tua presença Queremos ela, queremos ela Vem com amor e glória a Deus Tua presença, tua presença Pai, como é bom sentir tua presença Passar, pular, gritar, fazer qualquer coisa Mas pro Senhor, é bom demais Tua presença, tua presença Tá ansioso porque você não faz ideia do que estou fazendo Nem tente entender Mas essa prova está te amadurecendo Onde você vê deserto Eu vejo o processo Onde você sente dor Eu vejo experiência Pra você contar Quando lá chegar Quando lá chegar Você só enxerga a perda Mas é livramento Porque antes do alívio Tenho sofrimento Não permita Não permita que essa luta roube a sua paz Mas deixa 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 eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo O amanhã não te pertence Só confia em mim Deixa Deixa teus projetos comigo Deixa Deixa eu cuidar dos teus sonhos Os meus planos são melhores Onde você vê deserto Eu vejo o processo Onde você sente dor Eu vejo experiência Pra você contar Quando lá chegar Quando lá chegar Você só enxerga a perda Mas é livramento Porque antes do alívio Tenho sofrimento Não permita que essa luta Roube a sua paz Mas deixa Não permita que essa luta Deixa Deixa eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo O amanhã não te pertence Só confia em mim Deixa 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 teus projetos comigo Deixa eu cuidar dos teus sonhos Os meus planos são melhores E aí O que o olhou não viu O ouvido não ouviu E nem sequer subiu Ao seu coração É o que eu planejei É o que eu preparei É o que eu relevei pra você O que o olhou não viu O ouvido não ouviu E nem sequer subiu Ao seu coração É o que eu planejei É o que eu preparei É o que eu relevei pra você Deixa Deixa eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo O amanhã não te pertence Só confia em mim Deixa 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 eu ter projetos comigo Deixa eu cuidar dos teus sonhos Os meus planos são melhores O fogo não me queima Nas águas não vou afundar Pois estás comigo Não estou sozinho Eu estou guardado No esconderijo Não estou sozinho Tu estás comigo Tremendo por que Se eu estou Guardado por quem nunca perdeu batalhas Seu nome é Eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas Tremendo por quem nunca perdeu batalhas Eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas De novo O fogo não me queima O fogo não me queima Eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas Tremendo por quem nunca perdeu batalhas Eu estou guardado 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 por quem nunca perdeu batalhas Não vou roubar a minha fé Em ti, meu Deus Para te prestar de mim E o Senhor de ti Não vou roubar a minha fé Em ti Digno desta canção, só tu és Senhor Digno do meu louvor, só tu és Senhor Digno da minha vida, tu és Senhor Oh, eu sou teu Nome que é sobre todos, é o teu Jesus Fonte da salvação, só tu és Jesus Digno da minha vida, tu és Jesus Oh, eu sou teu Eu sou teu Santo, é incomparável, és inigualável Abre os meus olhos Senhor Mostra Quem tu és em ti, o meu coração Amor Que vai mudar o mundo Nome que é sobre todos, é o teu Jesus Fonte da salvação, só tu és Jesus De toda minha vida, tu és Jesus Oh, eu sou teu Eu sou teu Santo, és incomparável Oh, ninguém fala, Deus Abre os meus olhos pra viver Só quem tu és e enche o meu coração O amor que faz mudar o mundo Eu vou construir minha vida em ti Tu és meu fundamento Eu vou confiar somente em ti Não vou ser abalado Eu vou construir minha vida em ti Oh, eu vou construir minha vida em ti Este é o meu respirar Este é o meu respirar Teu Santo Espírito Vivendo em mim E este é o meu E este é o meu E este é o meu Eu nada sou sem ti Não, não, não E este é o meu E este é o meu Perdido Eu estou sem ti Eu nada sou Não, não E este é o meu Eu nada sou Sentir Jesus, nada, nada, só rirei Perdido sou, senti Reduzes E Senhor, te entregamos nosso viver Oh, rei dos céus E Senhor, te entregamos nosso viver Oh, rei dos céus Foi em que eu nasci, oh rei Jesus Meu prazer é te louvar Meu prazer é te louvar Oh, rei dos céus Meu prazer é te louvar Oh, rei dos céus O meu prazer está enchido O meu prazer está pra te adorar Oh, rei dos céus Quando eu nasci, oh Oh, rei dos céus O meu prazer é te louvar Meu prazer é estar Meu prazer é te louvar Oh, rei dos céus O meu prazer é te louvar Na casa de Deus Onde eu fui Oh, rei dos céus Oh, rei dos céus O meu prazer é te louvar E te louvar E te louvar